Não, não é? Abaixo. Não, não é? Não. Aham. Baja o pé. Não toques. Baja o pé, você vai caer. Onde você vai, Charlie? Aham. O que você está levando? Não. O que é isso? Ei, o que é isso? Ei, o que é isso? Não. Não. Não! Não. Não é isso? Não é isso. Não. Não, não. 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 Se inscreva.